Péssimo oitavo, Shao Shao. Força da mordida, 220 PSI. Imagino que você esteja surpreso de ver o Shao Shao nessa seleção de mordidas mais fortes. O fato deles serem pequenos não significa que não tenham mandíbulas fortes. Tamanho não é documento. Na média, o Shao Shao pesa em torno de 28 kg, enquanto possui apenas 52 cm de altura. Mas ele tem uma mordida e tanto, e no passado já foi até usado, gente, olha só, como cachorro de guerra. Quem diria um cachorro tão bonito?